Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhassem, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso, para nós, é apenas uma prorrogação. A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Ou seja, aí eu disse que a gente retornaria, retornaria com mais força, com mais vontade, com mais disposição, porque a única razão da gente parar de lutar é o dia que o povo brasileiro tiver outras centenas e centenas de lideranças que consigam fazer com que eles conquistem aquilo que eles precisam para melhorar de vida. E vocês sabem que o nosso país está pior. Vocês sabem que a economia não está boa, vocês sabem que a qualidade de vida não está boa, que a renda não está boa, que o emprego não está bom, que a saúde não está boa. E que nós precisamos recuperar esse país, inclusive do ponto de vista das suas relações internacionais. Gente de coração, obrigado a vocês. E, sobretudo, obrigado ao povo brasileiro por mais este gesto de generosidade.